Bom, vamos lá falar com a Thaísa Barcelos, nesse momento ela está na redação, para falar sobre o trabalho que foi feito pela Polícia Civil, né Thaísa? Havia uma expectativa, o caso por si só foi muito chocante, e não seria aceitável terminar com o enterro de um homem que foi morto de maneira trágica, que só estava tentando ajudar uma mulher com um filho pequeno, num momento de dificuldade, ali com chuva, com trovoada, com rajada de vento, e aí esse homem poderia ser enterrado como indigente, não fosse o trabalho que foi colocado em prática, executado pela Polícia Civil. Foi identificado, né Thaísa? E que bom que é assim, né Thaísa? Pois é, Colin, ainda bem, a gente estava torcendo por essa notícia, ontem ela chegou e nós trouxemos aqui no Balanço Geral, de que o corpo sim foi identificado, mas a gente ainda não tinha a identidade deste homem, que morreu na queda aí do muro, juntamente com mãe e filho, a mãe Joyce, de 33 anos, e o filho Luiz Otávio, de 6 anos, que foram enterrados no sábado no Jardim Redentor. Então, o corpo deste homem, essa terceira vítima, que era um morador em situação de rua, estava inclusive acompanhado aí pelo cachorrinho dele, carregando as compras dessa família, Esse homem, ele ainda não tinha sido identificado, foi, portanto, coletado as biometrias aí, as digitais, e esses dados foram enviados para São Paulo ainda ontem. E hoje chegou essa informação, portanto, de que ele se chamava Paulo Alves Ribeiro, nasceu em 25 de setembro de 1962, portanto morreu aí aos 62 anos, ajudando essa família numa noite em que Bauru registrou ventos, né, bem fortes e chuva também bem carregada. Você vê aí que eles estão na rua Atílio Cavagnino, na quadra 2, no Parque Paulista, em meio a essa tempestade com ventos fortes na calçada, em determinado momento eles desistem de prosseguir naquela calçada. Ontem nós estivemos no local, as nossas equipes também têm acompanhado desde sexta-feira esse caso, e bem na direção em que eles estavam indo, tinha uma árvore e tinha também a queda de diversas telhas, de uma outra construção que fica ao lado de um outro galpão de uma empresa de materiais de construção. Então essas estruturas começaram a cair ali, também os galhos das árvores começaram a cair, eles se assustaram e quando eles resolvem voltar pelo caminho, há, portanto, a queda desse muro, que segundo, Colim, eu acabei de apurar com o advogado responsável aí, por esse caso, ele que é acompanhado aí pelo dono desse terreno atual, inclusive onde deve acontecer a construção de um galpão, o que ele me contou? Que chegou hoje o laudo da Defesa Civil, e essas são palavras do advogado, dizendo que ficou comprovado que esse muro, ele tinha cerca de 15 anos, que é o que foi falado realmente na nossa reportagem no sábado, feita por você, e também ali ontem, quando eu estive no local, um dos funcionários também me disse, um dos funcionários pedreiros que foi ali na obra buscar algumas ferramentas, ele me disse também que esse muro tinha sido construído há cerca de 15 anos, e alguns vizinhos já há mais tempo por ali, também reforçando isso de que esse muro já era antigo, e estava por ali, porque agora é que se apura a responsabilidade, foi crime, existe a irresponsabilidade de quem seria, ou realmente uma fatalidade? E segundo o próprio advogado, também foi confirmado nesse laudo da Defesa Civil, de que os ventos nessa noite, chegaram de 52 a 68 km por hora, e ainda ele nos disse, que deve sair ainda hoje, a autorização de continuidade dessa obra. E ele nos explicou uma coisa, que tem a ver com o que nós trouxemos ontem aqui, Colim. A Prefeitura chegou a emitir para a gente a nota, dizendo que entrou em contato com o responsável por esse terreno, que adquiriu esse terreno nos últimos seis meses, mas não disse para nós quem era o dono anterior, logo quando esse muro foi construído. E aí é o seguinte, a Prefeitura disse que essa obra estava sem licença, expedida pela Prefeitura, e conforme previsto no artigo 57, inciso 1º da Lei 7.028 de 2017, essa obra aí teria diversos autos. Então, recebeu auto de infração e imposição de multa por execução de obra sem licença, auto de embargo e auto de notificação para promover no prazo de 60 dias as providências, visando a solução da irregularidade. E o que o advogado trouxe aqui para a nossa produção? O advogado que representa hoje o dono desta obra, que está em construção desse galpão aí no Parque Paulista. Ele disse que, na verdade, o que existe é uma irregularidade com relação ao terreno, no sentido de que ali são dois terrenos diferentes. Então, são duas matrículas diferentes. E o que acontece? É que um estava dentro dos conformes e o outro não. Portanto, agora, toda a documentação que foi enviada já à Prefeitura, e segundo ele, enviada antes de acontecer esse acidente, por isso hoje está acontecendo, provavelmente, a liberação para que as obras voltem nesse terreno. Segundo ele, só faltava, então, essa unificação dessas duas matrículas diferentes, portanto, desses dois terrenos aí nessa localidade, no Parque Paulista. Essas são as informações principais atualizadas sobre esse caso. E hoje, pela manhã, a respeito aí da terceira vítima que foi identificada, o seu Paulo Alves Ribeiro, de 62 anos, a família também foi identificada agora pela manhã, foi avisada. Então, o corpo deve ser liberado nas próximas horas aí pelo IML, o Instituto Médico Legal, mas até o momento não há previsão de velório. Assim que a gente tiver informações, a gente atualiza a nossa audiência. Colinho? E aí E aí